...do facção e tentar entender qual é a ideia, o que está acontecendo direitinho. Facção Central, isto é uma guerra. Vamos saber qual é desse videoclipe polêmico agora. O que aconteceu foi o seguinte, colocamos no videoclipe cenas do cotidiano violento de São Paulo, do Brasil. Colocamos ali várias situações que acontecem todo dia, assalto a caixa eletrônica, agência bancária, assalto a mansão, resgate de preso. E de repente isso aí foi mal interpretado. Esse clipe, o seu conteúdo, caracteriza de maneira clara e induvidosa o delito de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro. Trata-se, portanto, de um crime. Ele apresenta a prática de crimes como um caminho, uma alternativa correta para a juventude da periferia. Ora, não há nada mais equivocado do que isso. Eu acho que o que eu tinha que fazer era isso mesmo, eu tinha que usar cenas fortes, porque se eu não fizesse aquele clipe do jeito que ele foi feito, não ia passar a verdade. E o rap é uma coisa de verdade, é que fala a realidade. Eu não acho que deve ser cortado o clipe, porque a gente mostra justamente o que os outros filmes mostram, a paz de coisa mostra aí. Essas cenas de violência, assim como o seu protagonista, eles recebem uma censura moral no curso do filme, no enredo do filme. Já no clipe, o clipe é o seu próprio contexto. É a apologia da violência de ponta a ponta. Só um débil mental vai fazer o que a gente está fazendo no clipe, se o cara morre no fim, entendeu? E o outro é preso. Só dão uns fobres mesmo, os caras da periferia, a falar mesmo o que está pegando, para a rapaziada lá de cima se incomodar e tal. É mais fácil calar a nossa boca do que a boca lá de cima, né? É isso que eles querem, os pobres na favela e os ricos sempre na boa, né? Tem um espacinho, os caras já picotam na hora, né? Não se trata de censura, todos nós temos contra a censura. A censura é algo que nos traz lembranças tristes e bastante desagradáveis. Mas a democracia também tem os seus próprios limites. Quais são os limites da democracia? São os princípios que garantem a existência da sociedade e da própria democracia. E foram todos eles, infelizmente, violados por esse clipe. Se o nosso clipe está sendo prejudicial na visão deles, coloca um aviso ao clipe que contém cenas fortes, avisa a população, assiste quem quiser. Eu acho que a liberdade de expressão que a gente usa para fazer o clipe é a mesma que o telespectador tem de mudar o canal. Bom, aí, ó. Que a polêmica no ar está dizendo isso. Cada um, de repente, passa uma ideia, é mal interpretada, sei lá. Então, você que está mais nessa área mesmo, assim, você conhece qual é a dos caras, sabe? Sabe assim, fala aí, mano. Eu acho que a única coisa que apavora, né, para ser censurado, é o seguinte. A única diferença que os caras que estão ali são os caras que você vê na rua. Porque se fossem os caras com umas roupas americanas, com uns carrões americanos, aí tudo bem. Aí pode, aí passa filme com violência em qualquer horário. Agora, como está ali o cara que você vê todo dia na rua, aí apavora, aí assusta. Eu acho que não, cara. Acho que ali não via apologia. Eu acho que, assim, violência acontece a qualquer hora na vida de todo mundo. Só não acontece quem mora lá, na sua jaula, né? Na sua jaula bacana lá, sei lá onde, na sua casa bacana e tal. Que, de repente, não vê no contato, no dia a dia. Não pega um ônibus, não vê a violência acontecendo diariamente. Toda hora. Entendeu? Então, aquele crime lá, para algumas pessoas, não é novidade nenhuma. É cotidiano. Então, de repente, isso está chocando as pessoas. Agora, olha, a revolução começou, meu. Está tudo aí. Agora, acho que censurar não tem nada a ver. É, o promotor deixou claro que, assim, não é censura. E também a democracia tem seus limites. Bom, cada um entenda do jeito que quiser, mas eu acho assim, a ideia, às vezes, é transmitida, é captada das pessoas certas e das pessoas erradas. De repente, como funciona isso? É uma questão de interpretação. Exatamente. O que você está vendo ali, você pode ver para o lado legal ou para o lado ruim. Para mim, ali tem um lado que, se os caras morrem no fim, como o próprio rapper disse lá, cara, o que mais que é a história, né? O crime não compensa, bicho. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Está na cabeça de cada um interpretar. Eu acho que a gente tem que ter voz. Os caras tinham que poder falar mais. Não simplesmente num passe, pronto. Pronto, aí. Ó, obrigado, pessoal, do Facção Central. Aí, por dar a palavra com a gente. Também agradecer o promotor Carlos Cardoso, que também nos concedeu essa entrevista e liberou a gente, concedeu a gente a liberação para podermos mostrar essas imagens do videoclipe proibido, o videoclipe que não está entrando no ar. Facção Central, isso aqui é uma guerra. Está aqui, ó, uma salva de palmas para vocês. E, Otaviano, legal poder estar botando a polêmica no ar. Essa é a melhor parte. Essa é a sinal de que não temos censura ainda. Então, estamos podendo discutir. Essa é a melhor parte. Poder discutir, poder trocar ideias, poder nos comunicar. Beleza. Daqui a pouco...